Música Viagem de reconhecimento aqui com o governador Geraldo Alckmin a bordo do trem monotrilha aqui da linha 15 Prata Estamos indo em direção a Vila União estação que vai ser aberta agora em março em horário restrito, uma famosa operação assistida partimos aí de oratório, dá pra ver lá em cima o pátio oratório as estações estão quase prontas, devem ser abertas então 5 estações em uma primeira etapa em março seriam aqui as próximas, São Lucas, Camila Dade, Vila Tostói, Vila União e Jardim Planal e em maio provavelmente a gente vai ter as outras 3 que estão em construção seria Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus a última estação dessa primeira fase a gente tem mais uma estação que é Iguatemi que deve ser rebatizada como Jardim Colonial, é uma estação que ainda vai ser listada e aí a outra fase vai ficar bem para depois a gente estamos vendo aqui, esse aqui é o Track Switch são vigas trilhos metálicas que servem para mudar de via, o trem aqui a gente vê o acesso ao pátio oratório a gente vai ver outras, outro Track Switch aqui já e aí seguindo para São Lucas, que é a estação que mais demorou para começar vamos dizer assim, mas o pessoal do metrô alcançou olha que barato, as pombas ficam em cima do Track Switch não sabem o risco que estão correndo agora a gente chegando aqui em São Lucas primeira parada depois do oratório tem até um outro trem aqui parado na plataforma sentido São Mateus nós estamos andando, digamos assim, na contramão dá para ver lá embaixo que ainda tem muita obra pela frente estamos fazendo já o paisagismo aí, de certa maneira o posto de iluminação e só que assim, a gente está viajando em uma velocidade bem baixa eu diria que uns 20km por hora no máximo sente-se um pouquinho aqui o solavanco, que a gente já conhece do primeiro trecho mas não dá para saber se realmente vai ser assim eu estou aqui no final do trem, então inclusive é bem mais silencio bem mais vazio, deve estar bem mais leve aqui a gente chegando aqui em São Lucas então precisamos ver aí se com bastante gente vai acabar o tal do pula-pula aqui dentro do trem provavelmente vamos parar, aqui dá para ver que já tem portas de plataforma escada rolante, o piso parece completo, mas está tudo sujo ainda, falta material anti-incêndio ainda tem bastante coisinha para fazer aí, em tese em menos de um mês aí, estou estourando 30 dias né olha, para uma estação que estava literalmente super atrasada a gente está até que bem olha o acesso aqui lateral já tem cobertura, faltam vidros, o pessoal está correndo ali para acabar a calçada olha, falta escada rolante no acesso passamos direto aqui, vamos parar, provavelmente foi em Vila União né aqui do lado do famoso supermercado Joanin, quem é da região conhece bem né a arquitetura dessas estações é um pouquinho mais simples do que as de oratório né, a gente vê que por exemplo tem um prédio técnico ali, aquele prédio cinza do lado da escadaria e tem só uns brizes, não é, vidro, uma coisa muito cabichada é uma mudança aí no projeto, vamos ver como vai ficar então aqui, voltando aqui para o centro do trem aqui da via, dá para ver aqui as passarelas de emergência né agora eu estou andando um pouquinho mais rápido o cabeamento aqui também serve para passar energia, a comunicação dos trens né agora estamos indo em direção à estação Camila Haddad, segunda parada aí dessa viagem de 5 estações dá para ver lá um pouquinho dela aparecendo ali no horizonte a gente vê o pessoal correu bastante para conseguir entregar isso em março né que é o limite aí para o governador se descompatibilizar do cargo na verdade é dia 7 de abril ele provavelmente deve abrir aí e participar dessa decora o que a gente está vendo aqui também é um prédio branco né, com umas torres em cima isso aí é a subestação de energia da linha 15 é uma subestação importante porque para chegar em São Mateus depois da conta da demanda aqui de 400 mil passageiros a gente deve, vai precisar de mais energia hoje a energia vem da linha 2 para quem não sabe né olha aqui, a gente chega no prédio ainda não está concluído, deve ser terminado aí nos próximos meses a gente está sendo feita de uma forma manual aqui dá para ver aqui o prédio da subestação né vamos ficar preparado aí se vê aqui é uma região muito populosa tem alguns bairros aqui, ou distritos são entre os mais populosos em São Paulo então assim, o impacto desse monotril vai ser imenso é um senhor teste como a gente disse no blog porque é um sistema muito novo de certa maneira quase tudo aqui é novo é um sistema, é um modal diferente um monotrilho sendo usado em um trecho de grande demanda você também tem o CBTC o sistema de sinalização e comunicação que também é algo que começou agora a ter com mais frequência no metrô então assim é muito a novidade ao mesmo tempo né para você fazer funcionar né estamos aqui passando por camilidade também mesma situação escadas rolantes ainda falta alguma coisa aqui alguma estrutura mas são coisas rápidas novamente piso instalado portas de plataforma instaladas iluminação já funcionando né ela parece um pouquinho mais crua que São Lucas mas bem pouco a mais adiantada no momento é Vila Leão onde a gente vai descer aí a gente consegue ter uma noção vamos ver se dá para dar uma olhadinha aqui no acesso do CBTC ainda tem bastante coisa aí para fazer né um pouquinho mais para trás então isso aqui você já tem aquele prédio técnico mais alto né então a cada trecho assim existe um prédio técnico um pouquinho maior nesse caso aqui da Tostói antes disso foi oratório lembrando aí que em média a altura do monotrilho é em torno de 15 metros tem trechos maiores aqui provavelmente maior então ele circula em uma altura bem maior do que um trem normalmente né um trem convencional e é marcado assim pelo silêncio né a gente quem anda ali embaixo da trecho oratório da Prudente e realmente se não reparar que o trem está passando não vai ouvir é um trem realmente muito silencioso por conta dos pneus e todo esse método dele aí de deslocamento né aí o pessoal aqui também trabalhando aí um bandejamento dessa parte aí de cabos embaixo da plataforma né você vê que elas estão bem parecidas aí pouca diferença aqui também escada rolante ainda sendo concluída a iluminação aqui não está funcionando ainda o elevador ainda não foi montado parece um pouquinho mais crua do que as outras duas dá para entender porque realmente foi a estação o trecho mais aprazado desse monotrilho ao menos pelo menos o acesso também não está muito diferente dos outros né aqui ainda na Anhangamelo daqui a pouquinho a gente vai chegar na Vila União que é perto ali já do caminho para a Vila Sapoponga chegamos aí ao fim dessa primeira viagem aqui nesse trecho novo da linha 15 Prata né do monotrilho vamos descer aqui o governador vai conversar aí com os jornalistas deve fazer uma visita aí a estação que é mais adiantada aí do trecho né e daqui para frente logo em seguida de Vila União a gente tem o que a gente chama de Fiat Suite que é o aparelho de mudança de via né quando o trem consegue mudar de via e voltar né e retornar e dali ele vai seguir até Jardim Planalto dá até para ver Jardim Planalto lá em cima agora é uma curva que a gente tem aí à frente para chegar na Vila Sapopemba é lá que vai ser por enquanto a estação terminal nessa primeira fase aí né de abertura de estações né isso em março depois chegando até São Mateus quando a coisa realmente vai pegar né dá para ver aqui o acesso já chegaram os vidros ali aqui como eu disse é a mais adiantada aí das estações né vamos dar uma olhadinha aqui enquanto tu está encostando o trem como é que está o acesso desse lado ao plédio técnico não está muito mais na frente não mas já tem vidro aqui na passarela a passarela tem uma cobertura metálica não é toda de vidro igual ao coratório já estão colocando grade e aqui nós temos a plataforma de vidro da União está limpa né um pouquinho mais limpa do que as outras provavelmente esperando aí a visita do Governador nós vamos desembarcar aqui está chegando um outro momento aí muito bem gente plataforma da Vila União aqui estação Vila União quero um tapinho aqui para receber o Governador mas falta bastante coisa ainda a gente está vendo aí que já tem monitor tem inuminação, energia elétrica mas está faltando por exemplo parte aqui de incêndio o Governador também não está é uma correria aí estamos aí um mês aí estourando para ter tudo isso pronto para começar a operação assistida que vai ser bem limitada não dá para acreditar aí que você vai andar de onotril tão fácil não esse horário de retos bem ressuscitos intervalos altos e uma esqueminha já de começo de operação para pegar o ritmo vamos dizer assim e aí 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 e aí